Queridos amigos e irmãos, é Natal, celebrávamos ontem o Natal, mas continua sendo Natal e nós não podemos deixar de contemplar este mistério tão grande que com a nossa inteligência, com o nosso saber, nunca conseguiremos esgotar. Deus é imensamente grande e está incomparavelmente acima de nós. Esta é a primeira experiência que cada homem faz. A distância parece infinita. O Criador do Universo, aquele que tudo guia, está muito longe de nós. Assim parece no começo. Mas depois, vem a experiência surpreendente. Deus inclinou-se, abaixou-se. Esta é uma palavra bonita. E na noite de Belém, adquiriu um significado completamente novo. Deus inclinou-se, Deus desce. Ele mesmo como criança na miséria do curral, símbolo de toda necessidade e estado de abandono dos homens. Deus desce realmente. Torna-se criança, colocando-se na condição de dependência total, própria de um ser humano recém-nascido. O Criador que tudo sustenta nas suas mãos, de quem todos nós dependemos, faz-se pequeno e necessitado do amor humano. Deus está no curral. A nuvem da glória de Deus que estava escondida sobre o templo, agora está sobre o curral. Deus está na nuvem da miséria de uma criança sem lugar na hospedaria. Que nuvem impenetrável e, no entanto, nuvem de glória. A nuvem do encobrimento, da pobreza da criança totalmente necessitada do amor, é, ao mesmo tempo, a nuvem da glória. É que nada pode ser mais sublime e maior do que o amor, que assim se inclina, desce, se torna dependente. A glória do verdadeiro Deus torna-se visível. Quando se abrem os nossos olhos do coração, diante deste curral de Belém. Ao coração vigilante dos pastores foi dirigida a mensagem da grande alegria. Esta noite nasceu para vós o Salvador. Só o coração vigilante é capaz de crer na mensagem. Só o coração vigilante pode incutir a coragem de pôr-se a caminho para encontrar Deus nas condições de uma criança lá no curral. Peçamos ao Senhor para que nós também nos tornemos pessoas vigilantes como os pastores. Naquela noite, os pastores ficaram envolvidos pela glória de Deus, pela nuvem de luz, encontraram-se dentro do resplendor desta glória. Envolvidos pela nuvem santa, ouviram o cântico de louvor dos anjos. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Deus ama. E quem são estes homens, por eles amados, se não os pequenos? Os vigilantes, aqueles que estão na espera, esperam na bondade de Deus e procuram-no olhando para Ele de longe. Aquele de quem fala o universo, o próprio Deus que tudo sustenta e traz na sua mão, Ele mesmo entrou na história dos homens. Se tornou um que age e sofre na história. Do jubiloso assombro suscitado por este fato inconcebível, por esta segunda e nova maneira em que Deus se manifestara, nasceu um cântico novo. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. A glória de Deus está no alto dos céus. Mas esta sublimidade de Deus encontra-se agora no curral. Aquilo que era humilde tornou-se sublime. A sua glória está sobre a terra. É a glória da humildade. É a glória do amor. Mas ainda, a glória de Deus é a paz. Onde está Ele, lá está a paz. Ele está lá onde os homens não querem fazer de modo autônomo da terra o paraíso, servindo-se para tal fim da violência. Ele está com as pessoas de coração vigilante, com os humildes, com aqueles que correspondem à sua elevação, à elevação da humildade e do amor. A estes, Deus dá a sua paz, para que por meio deles entre a paz neste mundo. Guilherme de Sanceri disse uma vez, Deus viu a partir de Adão, que a sua grandeza suscitava no homem resistência. O teólogo medieval Guilherme de Sanceri disse uma vez, Deus viu a partir de Adão, que a sua grandeza suscitava no homem resistência, que o homem se sente imilitado no ser ele próprio e ameaçado na sua liberdade. Portanto, Deus escolheu um caminho novo. Tornou-se um menino. Tornou-se dependente e frágil, necessitado do nosso amor. Agora, diz-nos aquele Deus que se fez menino, já não podeis ter medo de mim, agora podeis apenas amar-me. Aproximemos-nos com estes pensamentos do menino de Belém, daquele Deus que por nós quis fazer-se criança. Em cada criança há um reflexo do menino de Belém. Cada criança pede o nosso amor. Pensemos, pois, de modo particular também, naquelas crianças às quais é recusado o amor dos pais. Nos meninos da rua, que não têm o dom de um lar doméstico. Nas crianças brutalmente usadas, feitas instrumentos de violência, em vez de poderem ser portadoras de reconciliação e de paz. Pensemos nas crianças que, através da indústria da pornografia e de todas as outras formas abomináveis de abuso, são feridas até o fundo da sua alma. O menino de Belém é um renovado apelo que nos é dirigido para fazermos tudo o que for possível, a fim de que acabe a tribulação destas crianças. Para fazermos tudo o que for possível, a fim de que a luz de Belém toque os corações dos homens. Somente através da conversão dos corações, somente através de uma mudança no íntimo do homem, se pode superar a causa de todo este mal. Pode ser vencido o poder do maligno. Somente se mudarem os homens é que muda o mundo. E para os homens mudarem, precisam da luz que vem de Deus, daquela luz que de modo todo inesperado entrou na nossa noite. A vinda de Deus a Belém foi silenciosa. Somente os pastores que velavam foram, por uns momentos, envolvidos no esplendor luminoso da sua chegada e puderam ouvir uma parte daquele cântico novo que brotara da maravilha e da alegria dos anjos pela vinda de Deus. Esta vinda silenciosa da glória de Deus continua através dos séculos. Onde há fé, onde a sua palavra é anunciada e escutada, Deus reúne os homens e dá-se-lhes no seu corpo, transforma-nos no seu corpo. Ele vem e assim desperta o coração dos homens. O Natal é uma festa da criação reconstruída. O Cântico dos Anjos na Noite Santa é a expressão da alegria pelo fato que céu e terra se encontram novamente unidos. Que o homem está de novo unido a Deus. Agora, anjos e homens podem cantar juntos e deste modo a beleza do universo se exprime na beleza do canto de louvor. No curral de Belém, tocam-se céu e terra. O céu veio à terra. Por isso, de lá emana uma luz para todos os tempos. Por isso, lá se acende a alegria. Por isso, lá nasce o canto. O Cântico Novo dos Anjos torna-se Cântico dos Homens, que ao longo de todos os séculos, de forma sempre mais nova, canta na vinda de Deus como menino. E a partir do seu íntimo, tornam-se felizes. Juntamo-nos ao Cântico de louvor da criação e o nosso louvor se torne uma oração. Sim, Senhor, fazei-nos ver algo do esplendor da Vossa glória. E dai a paz à nossa terra. Tornai-nos homens e mulheres da Vossa paz. Que Deus nos abençoe com a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Mãe de Mães A Mães